Pronto, amor. Tá aqui teu suco. Tá bem geladinho. Nossa, amor. Você continua muito gentil. Amor, ontem quando nós estávamos lá na festa da tua amiga, eu estava me sentindo tão feliz. Que bom. Nós tinha que ir mesmo para se distrair. Aquelas suas amigas são muito bonitas. Tinha uma que tinha os olhos verdinhos. Você vai morrer. Tu estava observando minhas amigas, era, Rodrigo? Não, amor. O que é isso? É que para onde quer que eu olhava, tinha uma amiga sua. É porque tinha muita gente. Só isso. Amor, não tem aquela tua amiga de vestido branco? Cheio de bolinhas brilhantes? Sim, eu sei quem é. É a Fernandinha. O que é que tem ela? Não vai se zangar. Antes de você, eu tive um caso com ela. O quê? Não acredito. Não, não se preocupa não. Eu não vou me zangar. Tomou o suco? Sim, estou tomando. Agora deixa o veneno fazer efeito. Valeu-me Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.